Joaquim Nabucco, um abolicionista liberal do Brasil, porque um filósofo se interessou por esta figura e mais, escreveu uma biografia, um estudo histórico. Eu quero entender melhor quem é Joaquim Nabucco na visão de um filósofo e pra isso eu converso justamente com o autor de Joaquim Nabucco, estou mostrando aqui para quem está no YouTube, um abolicionista liberal do Brasil, converso com o filósofo e escritor Andrei Venturini Martins, doutor em filosofia, que hoje nos conta o seu viés mais histórico, professor Andrei, boa tarde. Pois é, Petra, boa tarde, Petra e amigos da CBN. Para mim foi um prazer, uma honra escrever sobre esse brasileiro, um brasileiro do século XIX. E se eu tivesse que dizer de forma bem rápida por que eu resolvi estudar esse pensador, eu diria que é um pensador que via a abolição como uma necessidade política e moral. Então, para ele, a abolição não seria somente a abolição dos escravizados, mas seria a abolição de um país inteiro. Então, nesse sentido, eu acho que a reflexão de Joaquim Nabucco nos convida a continuarmos a pensar esse problema estrutural que é justamente o racismo no Brasil e os ecos da escravidão. O Joaquim Nabucco sabia e dizia que a escravidão permaneceria depois da abolição. É interessante que ele tem uma frase que ele fala no ano de 1883. Ele diz assim, acabar com a escravidão não nos basta. É preciso acabar com a obra da escravidão. Eu acho que Joaquim Nabucco é esse pensador profético que ainda nos convida a pensar os ecos da escravidão no Brasil. Antes da gente entrar um pouquinho nesse conceito maravilhoso que você traz aqui ao longo do livro, falando o que é esse abolicionismo, uma visão inclusive presente para a gente pensar hoje, queria que a gente contextualizasse, claro, dar uma palhinha aqui para o nosso ouvinte do Revista CBN, professor Andrei, sobre quem é, quem foi a relevância de Joaquim Nabucco para a nossa história. Tá, Joaquim Nabucco, ele nasceu em Pernambuco. Assim que nasceu, foi morar numa fazenda. E aí, assim, interessante, nasce no ano de 1849, vai morar numa fazenda. E por que ele vai morar nessa fazenda com a madrinha? Porque o seu pai, que era senador, precisava voltar para o Rio de Janeiro, onde ele exercia o seu cargo de senador, e ele não podia fazer essa viagem junto com um filho recém-nascido. Então, ele deixa o filho com essa madrinha. Essa madrinha é a pessoa que cria o Joaquim Nabucco, e nesse ambiente de fazenda, o próprio Joaquim Nabucco fala, eu convivi com a escravidão como se fosse mais um objeto dentro da minha paisagem paradisíaca infantil. Então, ele convivia com a escravidão como se fosse uma coisa absolutamente normal. E aí vem um acontecimento marcante, logo na sua infância. Ele está sentado no alpendre da casa grande, ele tinha os seus sete anos de idade, um escravo de 18 anos cai aos seus pés, ele tinha fugido de uma outra fazenda, e ele pede, pelo amor de Deus, para que o senhorzinho interceda junto à sua madrinha, e que ela possa comprá-la, comprá-lo. E ele diz o seguinte, eu ficaria à sua disposição. Veja, quando, de fato, ele pediu para a madrinha, a madrinha comprou esse escravo, e esse escravo foi comprado porque ele seria morto na fazenda onde ele estava. Então, ele fugiu desta fazenda e pediu para que a sua madrinha comprasse, justamente para que ele não morresse. O Joaquim Nabuco diz que, a partir desse momento, ele passa a ver a escravidão com outros olhos. Parece que aquela imagem paradisíaca, ela se desfaz, e ele começa a pensar, a partir daí, a escravidão como uma espécie de instituição nefasta. Interessante que, aos oito anos, a sua madrinha morre, ele viaja para o Rio de Janeiro, vai morar com seus pais, estuda no Colégio Pedro II, depois ele faz o curso de Direito, em seguida exerce o cargo de deputado, cargo esse que exerceu por quatro mandatos. Depois, ele tem uma participação importante no 13 de maio, no processo de abolição da escravatura, ele tem uma participação principalmente política, porque ele era deputado, então era alguém que falava muito bem, alguém que usava muito bem o espaço político que lhe era cativo. E veja, é um dos grandes pensadores, não só o único, mas um dos grandes pensadores do 13 de maio. Em seguida, o Brasil deixa de ser império, passa a ser uma república, ele continua como alguém que tinha um respeito muito grande pela monarquia, percebeu que após a proclamação da república, ele não tinha espaço, foi morar fora do Brasil, em Londres. Interessante que ele dizia o seguinte, Petra, quando eu estou em Londres, eu sinto saudade, não, quando eu estou no Brasil, eu sinto saudade do mundo, quando eu estou na Europa, eu sinto saudade da pátria. Então, veja, é um pensador que fala do carinho intenso que ele tem pelo Brasil. Inclusive, num dado momento da vida, ele fala, eu estou doente de saudade. Morando nessa ocasião, ele morava em Londres, eu estou doente de saudade em relação ao Brasil. Bom, ele se torna depois o primeiro embaixador brasileiro. A primeira embaixada brasileira foi em Washington. A embaixada era algo que, não eram todos os países que tinham, eram os países que tinham mais prestígios e os Estados Unidos abriu a possibilidade de países menores no campo político que tivessem a sua embaixada. Então, já tinha a embaixada do México e, veja, a embaixada do Brasil foi criada. Interessante que os Estados Unidos era um país que fazia inúmeros eventos e convidava os embaixadores só que o embaixador do México não falava inglês e aí ele não podia fazer nenhum tipo de discurso. Joaquim Nabuco falava o inglês muito bem. Inclusive, ele era tradutor de Camões para o inglês. E é interessante porque o embaixador francês fazia um discurso. O embaixador inglês também fazia. E o embaixador brasileiro também. E a imprensa era convidada. A imprensa fica fascinada com os discursos de Joaquim Nabuco e o Brasil ganha uma outra visibilidade no cenário internacional. Claro que já era alguém que sofria de alguns problemas de saúde e no ano de 1910 ele morre, volta para o Brasil com honras militares. Um navio chamado North Caroline traz ele para o Brasil e ele está enterrado no Recife. Inclusive, tem um mausoléu muito pomposo para ele na cidade do Recife. E, professor Andrei, o livro é muito bacana. Estou mostrando aqui para todo mundo que está no YouTube. Joaquim Nabuco, um abolicionista liberal do Brasil. Para você que está no rádio, esse é o nome do livro. Eu queria te perguntar, é uma pergunta em duas, na verdade, a relevância de a gente conhecer essa história, essas figuras importantes, a relevância desse conhecimento para a nossa formação crítica no agora. Então, essa primeira parte. E colado nisso, como você disse aqui, dessa visão que um homem de elite, de uma elite raiz brasileira, conseguiu enxergar talvez a maior doença da nossa sociedade, que é uma doença que persiste até hoje. E como essa visão que eu acho que você menciona aqui, na construção de uma ideia de que existe subjente, de que existem pessoas inferiores, que é um pensamento que até hoje existe nas relações brasileiras. Alguma coisa na postura dele indica caminhos para essa cura que a nossa sociedade precisa fazer, e que hoje, nesses tempos modernos, graças a Deus, está na mídia, está sendo levantada, mas precisa de todo um processo para a gente conseguir enxergar como é que a gente pode, por meio da história, conseguir também essa cura para acho que um dos principais males, uma das principais doenças da nossa sociedade. Interessante a sua pergunta, Pétria, porque Joaquim Nabuco foi um pensador que ele não teve uma relação abstrata com a escravidão. Ele teve uma relação concreta com a escravidão. Então, de fato, aquelas pessoas eram, por vezes, vistas como objetos. Inclusive, quando eu tive acesso, todo o meu trabalho de leitura a documentos nos quais as pessoas deixam lá para os herdeiros, então, estou deixando aqui uma fazenda, estou deixando 26 vacas, 7 cabritos, 13 escravos e mais 40 quilômetros de terra. Ou seja, o escravo, ele era descrito entre outros objetos como se fosse outros objetos. Então, veja, há uma espécie de tentativa de fazer do escravo uma coisa. Então, Joaquim Nabuco é um pensador que ele tenta resgatar a humanidade do escravo. Inclusive, ele tem uma obra publicada em 1883 que ele mostra o sofrimento do escravo. Ele fala, inclusive, olha, uma mãe grávida quando ela é chicoteada, o filho já no seu ventre estremece as dores da escravidão para dizer que o escravo ele sofre desde o ventre da mãe. Então, veja, são imagens impactantes. E veja, isso tinha uma função retórica na época que é justamente fazer com que as pessoas tenham compaixão do escravo. Percebam que o escravo é mais um brasileiro entre nós brasileiros. Então, isso era uma coisa muito difícil de se fazer, porque, claro, naquele contexto o escravo era visto como uma espécie de ser de segunda categoria. Então, eu acho que o Joaquim Nabuco é um pensador que colabora bastante para que a gente possa ter uma outra visão do escravo enquanto cidadão. inclusive ele fala olha, não adianta que o escravo e o escravizado tenham a liberdade e que não seja incorporado de fato no nosso sistema político, social, justamente porque vai acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos, ele diz. Os escravos foram libertos, mas eles não poderiam nem votar. Então, no Brasil, nós precisamos libertar o escravo e incorporar o escravizado. E foi o que não aconteceu, porque, quando o escravo foi liberto, o que o Brasil fez foi trazer para cá os italianos com aquilo que eu costumo chamar de cota para italiano. E por que cota para italiano? Veja que eu sou de uma família descendente de italiano. Mas por que cota de italiano? Porque o italiano vinha para cá, ele tinha, ele já tinha emprego, ele tinha uma terra que ele podia cultivar e aquilo que era cultivado dessa terra em parte ele poderia vender e ele tinha também uma ajuda de custo que ele receberia a mais em relação ao seu salário para que ele possa se estabelecer e as passagens todas pagas. O resultado disso foi que o filho do filho do italiano conseguiu melhores empregos, o filho do filho do italiano conseguiu estudar e hoje é muito difícil a gente ver um descendente de italiano que não tenha uma vida adequada. Agora, quando a gente olha a condição dos filhos dos filhos dos escravos, são condições drásticas, a gente pode até falar disso daqui a pouco, mas é para responder a tua primeira pergunta e finalizar esse ponto e partir a segunda pergunta, estou respondendo aqui a segunda questão, mas é interessante que Joaquim Nabuco diz que a escravidão ela diminui cada vez mais a nossa compaixão para com o outro, ele diz a escravidão faz com que o brasileiro se torne cada vez mais selvagem, indiferente, ambicioso e diminui, ele diz, a vergonha na cara do brasileiro, o amor ao próximo, diminui a empatia do brasileiro, então ele está dizendo o problema é político, mas é também moral, então há uma necessidade de fazer desse ser um ser que não é um párea, alguém que deve estar totalmente ao léu da sociedade, mas alguém que deve ser incorporado à sociedade, então, para responder a tua primeira pergunta, a tua segunda pergunta, agora a primeira pergunta, que eu também acho muito interessante, Petra, que a tua pergunta é, bom, então por que a gente deve estudar um Joaquim Nabuco? eu costumo dizer o seguinte, Petra, que Joaquim Nabuco é um pensador que pensa em voz alta, e por que que eu estou sublinhando isso? Porque é um pensador típico do Brasil, tem uma característica do brasileiro, o brasileiro que, eu vou dizer um negócio para vocês, eu fico aqui o dia inteiro na minha escrivaninha, lendo, e eu nunca vi um intelectual tão bem formado como o brasileiro, eu tenho uma admiração pelo brasileiro que é uma admiração genuína, e quando eu estudo Nabuco, parece que eu consigo confirmar isso, por quê? Porque é um pensador que leu inúmeros autores, mas foi capaz de reunir tudo aquilo que ele estudou, fazer uma espécie de ritual antropofágico, e pensar o contemporâneo, o seu próprio tempo, com a sua própria cabeça, eu acho que essa é a grande mensagem que Joaquim Nabuco deixa para os professores brasileiros e para aqueles que querem pensar o Brasil, pensar de forma autônoma, eu digo isso porque é muito comum nos departamentos de filosofia, por vezes, os professores usarem desse espaço para ler, interpretar um autor, e aí passar a vida inteira repetindo aquilo que um autor estrangeiro disse, canoniza aquele autor, porque ninguém pode criticar, e veja, esse não é o trabalho do brasileiro, esse também é um trabalho importante, mas não é só isso, a gente tem que ler justamente para que a gente possa pensar de forma autônoma, e eu acho que é isso que o Joaquim Nabuco nos mostra, no seu discurso de abertura da Academia Brasileira de Letras, ele diz o seguinte, temos que tomar cuidado com a uniformidade acadêmica, né? Então, eu acho que isso é um recado para todos nós, e é por isso que eu continuo estudando os brasileiros, porque tenho uma admiração muito grande por eles. Maravilhoso, professor Andrei Venturini Martins, filósofo, filósofo, escritor, tem aí um vasto currículo, a gente gosta demais, inclusive, acho que uma das últimas vezes que eu te entrevistei aqui foi pelo teu outro livro, A Verdade é Insuportável, ensaios sobre a hipocrisia, e só para finalizar aqui, isso que você disse por último, para mim é uma grande, é uma grande inspiração e nessa curadoria que a gente tenta fazer aqui no programa, professor, das coisas que a gente traz, dos diálogos que a gente tenta estabelecer, é muito disso, assim, trazer filósofos e filósofas que estejam construindo um pensamento próprio e não apenas se apropriando do pensamento de um momento para reproduzir e muitas vezes atacar protegido pelo intelectual, não, eu acho que o papel de um filósofo é justamente se alimentar de muitos olhares para construir um olhar autêntico e ajudar a população com a sua inteligência, com a sua sagacidade, a capacidade de entender o mundo, ajudar a gente a caminhar para frente enquanto humanidade, dar um passo além. Esse é o livro Joaquim Nabucco, um abolicionista liberal do Brasil, desse querido filósofo, mais uma vez aqui no Revista CBN, convido vocês a lerem esse livro nessa semana, nessa curadoria que o Revista CBN faz, professor Andrei Venturini Martins, um grande abraço, professor. Um abraço, muito obrigado, Petra e ouvintes. Repórter CBN.